E mais uma vez estou ao lado aqui do prefeito Vanderlei Nogueira, esse grande homem, grande prefeito aqui da cidade de Morada Nova, dessa vez na comunidade do Dourado. Prefeito Vanderlei, parabéns mais uma vez, hoje Morada Nova pode-se dizer que é referência na saúde pública aqui no estado do Ceará. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho hoje da inauguração desse grande equipamento aqui na comunidade do Dourado. Olá amigos Morada Novense, amigos internautas do Vale do Jaguaribe e amigos do Vanderlei Nogueira, porque a gente fez muitos amigos durante todos esses anos. Dizer que é uma alegria, um prazer muito grande. Segunda-feira nós estivemos entregando a UPA aos Morada Novense, hoje na quarta estamos entregando o Posto Dourado, um posto que era sonhado pela comunidade. Um posto bem moderno, com acabamento todo de primeira, com consultório odontológico, onde nós já estamos chegando a 16 consultórios em postos, mas temos mais. Quer dizer, são muitas conquistas que Morada Nova vem alcançando, principalmente na área da saúde, que é o maior problema que nós estamos vivenciando agora, que é esse problema dessa pandemia. Então nós temos dado um direcionamento maior para a saúde, mas também não esquecendo as outras secretarias. Acabamos de ter seis escolas nota 10 em Morada Nova, onde Morada Nova nunca tinha tido uma escola nota 10, pela primeira vez na gestão do Vanderlei Nogueira, na avaliação do ano passado. Quer dizer que são muitas conquistas que Morada Nova tem alcançado em tão pouco tempo. Então está de parabéns Morada Nova, está de parabéns toda a equipe que faz a saúde de Morada Nova e que faz a gestão do prefeito Vanderlei Nogueira. Olha, a gente não tem dúvida, prefeito Vanderlei, de que um equipamento desse só quem ganha é o povo. A gente sabe que o senhor não mediu esforços para concluir, aqui era um prédio em ruínas, abandonado há oito anos, e o senhor, através do esforço da secretária Luciana Almeida, juntamente com sua equipe, conseguiram hoje fazer a entrega desse posto de saúde, que aqui ele já está pronto para atendimento, não é prefeito? Com certeza, e o mais difícil é porque teve que ser construído com recurso próprio do município, porque esse posto foi iniciado com recurso do governo federal, foi gasto todo o dinheiro e não foi terminado. Então nós não poderíamos nem buscar mais recurso porque o posto não estava terminado. Então o município se propôs, gastou o que arrecada, a arrecadação própria do município e terminamos o posto e hoje entregamos aqui a nossa comunidade. E amanhã nós temos mais obra para entregar, Mazinho. Nós temos uma praça no 2 de agosto e na sexta-feira, se der tempo ainda, porque é o último dia que o prefeito Vanderlei Nogueira, devido às eleições, pode estar inaugurando, poderemos estar entregando do roldão também, que recebe esse mesmo benefício, essa mesma estrutura, esse mesmo padrão de posto que nós temos adotado no município de Morada Nova. O prefeito Vanderlei, já que o senhor falou aí na inauguração da praça lá do 2 de agosto, a gente ficou sabendo aqui nos bastidores que lá era um local, né, chamava-se Cracolândia, Girleu da Araújo e agora é um local amplo, um local espaçoso, onde tem um local onde há diversão e a gente sabe que não tem mais a prática, né, de pessoas lá usando droga. Agora é um polo de lazer, um espaço, uma praça onde vai ser inaugurada, totalmente revitalizado, né, isso, mas o esforço do senhor também, né? Com certeza, era um espaço que se tornava feio, porque botava muito lixo ali e aquilo me incomodava demais, assim como a gente sabe que tem vários locais em Morada Nova ainda que precisa ser revitalizado. E nós estamos fazendo esse trabalho, vamos, já iniciamos algumas obras de calçamento, vamos dar uma alavancada agora, principalmente nos calçamentos em Morada Nova e começar a trabalhar as nossas pracinhas, os embelezamentos da nossa cidade, para mostrarmos que nós temos poder de crescer e, se Deus quiser, se tornar um município diferenciado no Vale do Jaguari. Olha, Wanderlei, quero agradecer, tá, pelo momento aqui, esse bate-papo com o senhor, é, quero dizer que hoje o senhor é um prefeito referência aqui no Vale do Jaguari e também no estado do Ceará, tá, que o seu trabalho sirva de exemplo aí para outros prefeitos que não fizeram tantos pelas suas cidades e quero deixar aqui os microfones dos doidinhos da NET, sempre à sua disposição, à disposição da cidade e do povo de Morada Nova, e que o senhor faça as suas considerações finais ou algo mais que o senhor queira acrescentar. O mais só agradecer, deixar um abraço a todos os amigos de Morada Nova, todos os internautas, dizer que o prefeito Wanderlei Nogueira é muito dedicado, gosta de trabalhar, veio aqui para fazer o diferencial pelo município de Morada Nova e só tem a ganhar Morada Nova. Então, estamos de parabéns por mais uma obra, por mais uma vitória, nem só a Morada Nova, mas a comunidade Dourado. Obrigado e um beijo no coração de todos, muito obrigado. Obrigado, prefeito Wanderlei Nogueira, diretamente da comunidade Dourado, Mazinho Maia, Gileu Daraújo, os doidinhos da NET.